Oi, rapaziada! Segura, porra! Olha, mano! Peraí, peraí! Vira a ponta de vara pra cá! Traga o peixe pra mim! Traga o peixe pra mim! Vira a vara! Aí, levanta a vara pra cima! Levanta pra cima a vara! Levanta a vara pra cima! Tem que rolar, velho! Você que o leu na via! Não, não, não levanta! Eee! Eee! Tá a mãe da bichona! Eee! Eee! Olha esses pescadores aí que nunca faia, mano! Eee! Eee!